Bom, então, a gente fez o último vídeo com dois meses, agora a gente tá fazendo com três, né? Três meses e uns dias, assim, uns 15, 20 dias. E a gente veio falar um pouco das diferenças daquele período pra esse, né? Vamos lá pra lá, ó. Ela tá com três meses e 15 dias, 20 dias. O peso dela, da última vez que a veterinária veio aqui pra cá, tem um vídeo também no YouTube aí da veterinária vindo aqui, né? Dando as vacinas. Acho que 20 dias, um mês depois, ela veio aqui. Nesse momento, ela tá com seis quilos. O que mudou no comportamento dela e no perfil dela? Ela tá mais coordenada, vamos dizer assim, né? Ela consegue saltar melhor, pegar bolinha melhor. Ela tem uma coordenação mais apurada, né? De cachorro maior. Ela tá com seis quilos. De três quilos e meio, se eu não me engano, ela foi pra seis. Ela tá um cachorro forte, né? Robusto, ó. Feito bem definido, né? Ainda ela é um cachorro pequeno, né? Apesar de ter seis quilos, é um cachorro pequeno, né? Dá pra ver aqui pela minha mão, mais ou menos, ó. Em relação ao rosto dela. Ela é um bichinho bem ativo, continua muito carinhosa. É um bicho carinhoso, assim, tá sempre com a gente. Então, tu senta perto dela, ela simplesmente senta no teu colo pra dormir, fica te agarrando, quer brincar o tempo inteiro, né? Começou, no início ela não dormia sozinha, em quartos separados, ela chorava. Agora ela já tá dormindo, a gente deixa ela separada, não deixa mais o nosso quarto. No início ela chorou um pouquinho, agora ela tá dormindo bem, né? Só acorda cedo, ali pelas seis horas da manhã. Dos três meses, em relação aos dois meses, ela dorme muito menos. Nem se compara a quantidade de tempo que ela dorme. Bem pouco ela dorme, assim, ela dorme só de noite, uns periodozinhos de manhã. Mas ela tá sempre bem ativa, né? Brincando o tempo inteiro, ativa. Ela tá perdendo os dentes, ela tá perdendo uns dentinhos já de leite, né? Que ela tem os dentes de leite, então, tu vira e mexe, tu olha, ela tá sem um dente aí que ela tinha. Mas as mordidas dela, dela continua, né? Machucando um pouquinho, né? Tá aqui no meu braço. A gente colocou a coleirinha nela agora, pra começar a passear. Ela tomou a última vacina, que foi a vacina de raiva. A partir de mais uns três, quatro dias, a gente já pode passear com ela. Né? Esses barulhos que ela faz agora, os barulhos que ela tá fazendo. A altura, já que ela se levantou aqui, dá pra mostrar um pouquinho. Né? A cor dela, cada semana que passa, vai escurecendo, né? Então, dá pra ver aqui que ela tá mais excluinha, ó. Pegar os primeiros vídeos, ela era um caramelo. Agora, ela já tá um... Ah, é um amarelinho avermelhado mesmo. Por isso que é vermelho que se chama, né? Então, ela tá com essa cor. Ó, bem forte, um cachorro forte, né? As orelhinhas bem definidas, o rabinho já... O rabinho é bem dobradinho, né? Então, o que dá pra falar é que realmente... Apesar de ela tá assim, se mexendo muito, né? Não é sempre que ela tá assim, ela é muito pilhada, né? Ela brinca com bolinha, ela brinca de fazer circuitinho dela, de pular e tudo que é coisa. Uma coisa também bem curiosa é que ela realmente consegue subir em qualquer lugar. Aqui tem rede, né? A gente não tinha rede, a gente colocou. Porque ela consegue subir do nada, assim, quando vê ela tá em cima da mesa, assim, né? Claro que é tudo questão de educação. Foi uma ou duas vezes que a gente pegou quando ela tava em cima da mesa. Ela tá em cima da mesa, pequenininha já, conseguindo subir, né? Saltando alto, tudo mais. Então, o cachorro muito ativo, muito forte, né? Não teve alergia, não teve nada, né? Come pouquinho, mas ao mesmo tempo também não deixa de comer. Ela come direitinho. Outra coisa que dá pra falar. O curso dela. Vou pegar o primeiro ou o segundo vídeo pra ver que o curso dela era aqui assim, ó. E é uma das coisas que mais cresce, né? Então, o curso dela de lado, olha como é grande o curso dela, ó. É um curso já comprido, assim, né? Bem comprido, né? As patinhas bem fortezinhas, né? Os coxinhos da patinha. O cheiro dela continua aquele cheiro que não tem cheiro. Ela nunca tomou banho. Ela chegou aqui e nunca tomou banho, né? Até por recomendação. Mas ela não tem cheiro nenhum. O cheiro dela, assim, ela não tem cheiro nenhum. Nada, nada de cheiro. Só o cheirinho dela. Mas é um cheiro muito limpinho, assim, né? Realmente é um cheiro de cachorro que nunca... Um cheiro de cachorro que não precisa tomar banho. E nem cheiro de cachorro, porque ela não tem cheiro. É um cheirinho dela, assim, muito leve, né? E é realmente um cachorrinho muito legal. Uma raça muito incrível. Muita energia, né? A pessoa tem que gostar de bicho com energia, né? A gente gosta, a gente já fez o Border Collie. Por isso, pra gente, é um bicho muito dentro do que a gente gosta, né? De muita energia, muita saúde, muito carinhoso. E muita personalidade. Ela é um bicho, assim, de extrema personalidade, né? Ela sabe o que ela quer. Ela te olha daquele jeito. A obediência dela já tem um nível maior. E realmente tem que explicar pra ela, ali, mostrar no dia a dia o porquê que tu quer as coisas. Porque não é só simplesmente pra te obedecer, né? Então é um cachorro com bastante expressão. Tu vê, assim, no olhar dela o que ela quer, né? O que ela tá querendo, o que ela tá te pedindo. Ela é um cachorro que, assim como a gente viu com outros vídeos, né? Ela seleciona muito bem com a gente, com os tutores dela, com os donos. E com as pessoas de fora, ela meio que estranha mesmo. Então a minha sogra veio aqui, né? Ela já tá com maiorzinha. E ela pegou e ficou meio que latindo, meio que estranhando, assim. Não de maneira agressiva, mas de maneira pra se mostrar que tava estranhando, assim. Pra ela ficar meio que sabendo o que que tava acontecendo, né? Que ela tava de olho, como que era assim. Ela e o irmãozinho dela, né? O nosso cachorrinho, que é o Tunico. Que é um mestiço, assim. Ele é um vira-latinha. Mas os veterinários falam que ele tem uma cruz, assim, com um border. Ele realmente, tu olha ele, ele parece. Ele tem umas atitudes parecidas. E o Tunico já tinha 5, 6 anos quando ela veio. Então ele é meio mimado, assim. Ele é territorialista. Ele nunca teve filmes de cachorro. Mas com ela, eu acho que por ela chegar pequena. Ele meio que estranhou ela, né? A gente saiu largando, assim, como se fosse tudo numa boa. E ele rosnou pra ela. Meio que ameaçou morder, assustou. Foi meio assustador, assim. E a gente decidiu optar por deixar separado. Agora que ela vai começar a passear, a gente vai começar a sair junto. Um com o outro, assim. Com os dois, um do liveinho do outro a passear, né? Pra ver se nesse passeio eles se interagem. E se vim interagidos de fora pra casa e se dando bem. E começar a se dar bem. Essa é a ideia. Que esse mês isso já aconteça. Que o próximo vídeo já estejam se dando bem. Solto ambos aqui dentro de casa. E claro, né? A gente tem essa possibilidade. A gente tá deixando separado e fazendo isso aos poucos, gradativo. Porque a gente tem duas áreas abertas. Então, os dois não precisam interagir o tempo todo. Se a gente quiser, a gente deixa um no lugar aberto e outro no outro. Lugar aberto, os dois são super bem, assim, né? Então, a gente tá tendo mais calma. E a gente também tinha visto num vídeo que se os peixões não se dessem bem, assim, quando tivesse o filhotinho, ele é hora de deixar eles separadinhos no início. Pra que também eles tivessem esse respiro, assim, e se adaptassem ao outro sem ter que já colocar os dois juntos de uma vez só. Então, como a gente tem nessa condição de deixar eles separados, mesmo assim, em lugares tranquilos, a gente tá fazendo isso. Mas a ideia é esse mês já virar isso, né? E eles são muito ligados, né? Aqui tem um negocinho com aguinha pra beijar a soora aí em cima. E ela vê o tempo inteiro, qualquer passarinho que ela vê, ela já fica olhando. Até tem vídeo aqui, acho que no canal também, que é um short, ou no Instagram, dela escutando os passarinhos lá atrás e olhando os passarinhos, né? Então, um bicho muito ligado, muito inteiro, assim, o tempo inteiro ligado, o tempo inteiro ativo, bem inteligente, que gosta de brincar, brinca muito de bolinha. Que é o tempo inteiro ativo com os donos, assim, não é um bicho que se isola. É o tempo inteiro brincando e amoroso, né, querido. E, mais ou menos, é com muita energia. Muita energia, come as coisinhas, né? Come um chinelo aqui, dá uma mordida numa olfada ali. Mas é um bicho, ok, isso é normal, mas é um bicho muito legal. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, segue a gente e continue acompanhando a vida de um paciente em Floripa. Tchau.